Fala galerinha do YouTube, beleza? Como vocês viram aí no último jogo, o Freak Andy levou a primeira do Liri, com FC de portugueses, então agora a gente vai para o segundo jogo da série, tá gente? Como eu falei para vocês, eu não vou conseguir fazer a série toda, tá bom? Então a gente vai abrir aqui o segundo jogo da série e eu vou comentar com vocês, eu não estou conseguindo assistir tanto o Camp, porque eu estou tentando gravar vídeo para o YouTube, gravando vídeo para o Instagram, vídeo de alunos, sempre uma correria, então eu não estou conseguindo muito assistir o Camp, mas esse jogo aqui eu vi, esse jogo aqui eu vi, sempre que dá eu vejo aqui uns joguinhos do Camp, foi um jogo muito interessante, então vamos lá. O Freak Andy abriu 3x1, não lembro qual mapa, qual foi aqui que o Liri ganhou, mas o Freak Andy abriu 3x1 no Liri, faltava apenas um joguinho, eu lembro bem que eu vi o Sokota, quando ficou 3x3 o Liri fez 3x2, eu acho que ficou tipo assim, eu acho, gente, acho que ficou tipo assim, eu acho que foi mais ou menos assim, 2x1 para o Freak Andy, 3x1 para o Freak Andy, o Liri foi 3x2, 3x3, muito bom, né? Imagina que tensão, que tensão 3x3, último game, último game, areninha, bom demais de assistir, Turcos vs Borgonheses, Turcos vs Borgonheses é muito interessante, por que Paganini? Porque Borgonheses é uma civis mais voltada para abumar, vocês lembram que vocês conseguem fazer o up, que as civis só conseguem fazer na era seguinte, de Borgonheses você consegue fazer numa era anterior, por exemplo, aqui o primeiro up da madeira você pode fazer na Dark, o segundo up da madeira você pode fazer na Feudal, lembrando que as outras civis, por exemplo, o primeiro up da madeira só na Feudal, entende? Então assim, o Borgonheses é muito bom para abumar, vai dar para mostrar para vocês aqui ele fazendo, tá bom? E você também consegue upar o Cavalier, né? Na Castelo, né? Cavalier, acho que fala, né? Na Castelo, ó, já tacou a pisando a madeira, já tacou a pisando a madeira aqui para os vinhos trabalharem mais rápido, então é bem interessante, é muito voltada para a economia. Já se você pegar um Turcus aqui, é muito voltado para a agressividade, o Turcus aqui, ele tem um atirador, que é muito bom, tá? E quando você chega na Imp, instantaneamente ele upa a Química, então você começa a ficar com uma Tribuchê mais forte, você começa a atirar aquele canhão que sai da Workshop, tá? É o Bombard Cannon, acho que pode falar assim, e ele ainda tem um up no Castelo que o canhão atira duas vezes mais longe, então o canhão tem 12 de alcance, é, duas vezes não, perdão, ganha mais 2 de alcance, duas vezes parece que vai dobrar, né? Mil perdões. É, o canhão ganha mais 2 de alcance, então ao invés de ele ter 12, ele tem 14, então fica tipo muito absurdo o canhão aqui do Turcus. No geral, as pessoas costumam dropar Castelo e Fast Imp, e Fast Imp direto, acho que eu já conversei um pouco com vocês disso de arena, mas sempre vou voltar a falar, tá? Isso, 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 isso! Obrigado por seguir aí, alguém seguindo o Twitch. Infelizmente, para você ir Fast Imp direto num nível desse, botar um Castelo na base e Fast Imp direto, outro cara que altera muito fácil. Um jeito fácil de alterar o Fast Imp é você fazer um arme na Castelo, por exemplo, essa sim aqui faz Cavalier, tá? Aí o cara mete aqui um Fast Imp, que é quando o cara vai Fast Imp mesmo, assim, aquele cru, Fast Imp cru, assim, nem fazer arme nem nada, só passar peral. Ele demora um pouco mais de chegar a Feudal, demora um pouco mais de chegar a Castelo, mas pula pra Imp direto. Entende? Só que o outro cara percebe, pelos tempos de up dele, que ele tá indo Fast Imp. Então, se o cara vai Fast Imp, é esse cara que basta fazer arme na Castelo e limpar o arme do cara quando o cara for vir pra frente. Então, no geral, esses caras vão Fast Castor e metem o Castelo na cara do outro. Entende por quê? Porque aí você consegue pôr uma pressão e aí sim você vai uma Imp rápido também. Você consegue uma Imp rápido também, não aquela Super Imp e Mega Rápido, tá bom? Então, geralmente o cara faz, mas dá pra explicar um pouquinho por que eles não vão aquele cru, pô, mas paga nem. Mas por que ele não fica na base, vai Imp e depois começa a atacar? Porque quando ele sai da base aqui com 5, 7 atiradores pra ir pra frente e atacar, não tem proteção nenhuma dos atiradores, o cara vai vir aqui com 20 cavalos e vai limpar os atiradores dele. Quando o cara mete o Castelo, a pressão já começa cedo. Ele tem um Castelo ali pra ele recuar o arme caso o cara queira vir pra frente, tá? Vou com eles, é uma Civic que já joga um pouco mais defensivo. Então, o que o Free Candy faz? Já começa a fazer as casinhas aqui, ó. Ó, já murando atrás. Quando o cara botar o Castelo aqui, eu já tenho uma casinha aqui murando atrás aqui. Então, já pensa em se defender, tá? Ele já pensa em se defender desde o começo do jogo, tá? Desde o começo do jogo. Vocês podem ver que os dois vão pra UFC, tá? O Free Candy aqui já upou a Fazenda também. Já upou a Madeira. Lembrando que os ups são feitos antes. E vamos acelerar um pouquinho, porque esse jogo aqui é mais de bull, né? Então, os dois ficaram juntinho. O 24 viu. Zero segundo de terceira. Como eu vi o jogo, uma coisa me chamou muita atenção aqui. E eu lembro que é a atenção de quem tava narrando também, tá? No geral, o cara, quando vai Turcos, quando vai Turcos, ele vai fazer um Castelo lá na frente, né? Isso aí é bem comum do Turcos fazer. Ele até mete uma barraca pra botar uns piquesinho com medo do quê? Desse cara aí, UFC com Scout, que é o que o Free Candy vai fazer. E quando o V for subir o Castelo, tem muita dificuldade ali, porque o cara tem 3, 4 Scouts. Manda os Vs pra frente e impede você de subir o Castelo. No geral, o que o cara faz? Mete uma barraca, mete os 2, 3 piques e vai safe ali com os Vs e com os piques. Praticamente nada para. O Arqueiro é mais difícil. Até o cara fazer Arqueiro. Gasta ouro. Compromete economia também. O cara aqui não pode chutar. Mas por que o Free Candy todo vai Arqueiro, já que o cara vai fazer pique? Ele não sabe o cara vai fazer pique. Aí o Free Candy aqui resolve Arqueiro. E o cara que vai no FC com o Scout, lascou o Free Candy. Deu pra entender essa parte? Por exemplo assim. Se eu vou no FC com o Scout, qual é o que a gente está fazendo, o Scout não compromete tanta economia. E ele te dá muita mobilidade aqui e domínio sobre as Helicas. Entende? Então não é uma coisa ruim. Se ele fala assim, ah, mas ele é Turco, pode vir com o Castelo e com o Piqueiro, vou fazer Arqueiro. Mas você está comprometendo demais a sua economia para arriscar uma coisa que pode não acontecer. Entende? Então por isso ninguém, ah, vou fazer Arqueiro aqui para segurar os Piqueiros e os Vs dele. Entende? Porque aí seria um tiro muito no escuro. Porque os Arqueiros depois não saem pra nada. Esse cara, por exemplo, que é Turcos, o Scout tem bônus de defesa contra Arqueiro. O cara não faz Pique, faz Scout, ferrou com a vida do Free Candy. Então no geral por isso que o cara não faz logo um Couter no escuro. Ele faz Scout que dá assim, mais tranquilidade para ele. Se o cara não fizer nada lá, ele faz dois Scouts e fica só explorando o mapa e domina as Helicas. O que chamou muito a atenção aqui no jogo do Liria? O Liria foi a PC com o Scout. Isso é bem comum. Bem, pelo menos eu não assisto tanto Arena, né? Mas chamou a atenção também de quem estava comentando ali. Era o Fire e o Mambi. Porque, cara, é a PC com o Scout e Castelo. É difícil. Geralmente o cara vai a PC com o Scout para dominar as Helicas. Não teria sentido nenhum o Liria ir apenas a PC com o Scout para dominar a Helica. Por quê, Paganini? Porque o cara que tem os Ups mais barato... Ah, esqueci de falar que os Ups do Borgonese também é mais barato. 66%, se eu não me engano, mais barato de Fudge. Então se o cara tem os Ups mais barato e desenvolve melhor a economia do que você e os dois faz Scouts, o cara que tem a civilização melhor economicamente, no fim, vai ganhar. Então não tem sentido o Liria brigar pelas Helicas aqui só a Scout, tá bom? Então por isso que ele tem que fazer uma coisa assim a mais, entende? Ele tem que ir em um castelo. Mas chama a atenção. O cara é muito gasto econômico você fazer Scout e botar o aviso na perna e meter castelo. Você pode ver aqui que o cara tem oito fazendas, tá? O Liria que tem uma. Então é engraçado que o estilo do jogo aqui do Liria foi bem interessante. Turco e Zucco, Scout automático. É muito bom fazer Scout no Turco, porque ele fica aquele Scout parrudão. Então vai pra Light, chegou o castelo, ó. O Polite chegou o Imperial, vira russado. Então isso dá um controle absurdo aqui pro Liria. Tanto que o Fikand, opa, já vi que ele tá fazendo Scout. Vou me recolher, vou correr. E aí o Liria vem com o castelo, save, save, save. Uma escolha bem interessante, bem legal, né? O que compromete demais a economia. Vamos lembrar do primeiro jogo? Se eu tô indo a win, se eu tô indo forçar, eu posso parar, meter o castelo aqui. Isso eu já vi bastante, tá, gente? Mete o castelo aqui. Ah, beleza, meti o castelo nele. Agora eu vou fazer um terceirinho, umas fazendinhas e ficar bumando. Não pode, não pode. Vocês vão ver que tanto o Fikand daquele jogo tacou-lhe rabado aqui sem parar, como o Liria nesse jogo vai tentar impor uma pressão. Porque ele tem total consciência que o cara lá tá bumando. Ó o Jekussa aqui subindo, ó. 5.100 pro Fikand, 4.600. 5.200, 4.600 por Liria. Então já tem uma diferença de recurso boa a favor do Fikand. Porém, a pressão é grande. A pressão é grande. Então o Liria quer manter a pressão e o Fikand quer bumar segurando a pressão. Então é bem legal. Quem vai ganhar, não se sabe. Por quê? Os dois estão jogando certo, não tem ninguém jogando errado. Entende? As duas escolhas são legais. Quem executar melhor, ganha. Beleza? Claro que o Liria vai fazer o espadrezinho aqui pra tentar pegar a relíquia. O Fikand também pegou essa aqui. Eu achei um belo vacilo do Liria. Porque se ele tem total controle aqui, ele poderia pegar o Scout e não deixar o Fikand pegar a relíquia nenhuma. Mas ele deixou o Fikand vir aqui e pegar essa relíquiazinha. Fikand que vem pra 2TC. E o Liria vai botar 2TC também? Não vai, né? Ele vai jogar com o TC. Ah, por que ele fez um pouco mais de fazenda? Porque uma das ideias do Turco é ir fast-imp. Lembra que eu falei com vocês? Mete o castelo lá na pressão e pula o Imperial rápido. Porque você não vai conseguir defitar o cara na castelo. Não tem jeito. Você pode fazer aqui os atiradores. Você pode vir pra frente, mas o cara defende muito fácil. Muito fácil. O cara não vai ter dificuldade aqui pra segurar os seus atiradores. Por exemplo, o que a gente fez? Padre. Ele já calterou aqui bem. Ele já calterou bem aqui. Vai ficar focando em Fumpadre. Então o Liria vai fazer um pouquinho mais de fazenda. Tá vendo? Vai botar daqui a pouco mais de gente no ouro. Usar a troca. Já preparando aqui pra ir Imperial rápido. Por quê? Porque o Turco ganha química. E ó. Canhão pra cima dele. Tribuchê com química. Forte pra caramba. Fikand que 2TC. Botou aqui na pedra. Sabe que tá abumando bem. Carrinho de mão. Segunda da madeira. Primeira da fazenda. E o Liria? Nenhum upgrade. Nenhum. 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 Então bem interessante. Pés. Pegando a Reliquazinha. Vai pegar a quarta Reliquazinha. Fez um pouquinho de fazenda pra poder ajudar no U. Mas vocês vão ver aqui ó. Que é meia dúzia de Armezinho. O que é que ele pensou? Cara. Botei o castelo. Prospeção. Fiz umas Armezinho. Obriguei ele a fazer uns Monk. A se murar. Beleza. Já foi o dano que deu pra dar. Não adianta eu fazer agora 10 Armes. Tentar catar mais pedra e pôr um castelo aqui na frente. Não adianta. Eu vou ficar muito atrás. E não vou conseguir matar o cara na castelo. O que é que eu faço? Começa a investir no ouro aqui. E começa a focar na troca. Você pode ver que não é muito Armes. Aqueles Scouts desde o começo. Meia dúzia aqui de Janissari. É Janissari que fala? Janissari né. Meia dúzia aqui. Vai pra frente. Tenta dar uns tiros. Quase que toma uma conversão. Tenta ele pra frente. Dá uma perturbada. Coisa e tal. E ó. Recurso subindo. Recurso subindo. Sem upgrade nenhum. Mas as relíquias aqui dão um tchan aqui na economia né. Então dá uma boa equilibrada aqui na economia. Ele converteu umzinho aqui no Freak End. Converteu. Mas perdeu aqui ó. Perdeu. Não tem como salvar. E o Leary. Só focando aqui no Up. Me chamou a atenção ele faz essa Han. Eu acho que ele olhou aqui e falou. Cara o cara tá só defendendo de padre. Nem Ork Shop ele tem. Então deixa eu dar uma cutucada aqui nele. Pra dar uma perturbada né. Pra dar uma perturbada. Ó. E mais interessante ainda né. Essa Ork Shop tá colada no muro. Então eu fazendo Ork Shop. Uma Han. Ele vai ver. E vai ter que reagir. Entende. Então eu acredito que o Leary tenha feito isso. Só pra poder dar aquela tipo cara. Ou você se defende aí melhor. Ou eu vou matar. Porque se ele não faz nada contra Han. O Leary vai quebrar as coisas. Vai matar. Entende. Então aqui ele forçou o Freak End. Então pode ver que a reação com a BS. Pra você fazer Ork Shop. Você tem que ter BS. Então a reação do Freak End. É ver Ork Shop pra fazer BS. Pra fazer o Workshop também. Pra ir tirar Mongonel e segurar. Então é muito interessante como eles focam nos detalhezinhos pequenos. Entende. Se você não fizer eu vou te matar. Mas é fácil defender o Mahan. Então entenda que o jogo dele não é. Agora eu vou fazer 3, 4 Han. A gente que é mais baixo né. Principalmente se eu pegar um nível bem baixo. Ele 1.800. Alguma coisa assim. O cara vai falar. Ah vou surpreender ele. Vou fazer 3, 4, 5 Han. E agora eu vou pra frente. Eu vou matar. Ele não. Entende. Os detalhes dele são muito ali tranquilinho. Estão muito ali tranquilinho né. Fazer o Mahan. O Mahan parece que o jogo às vezes é até mais devagar. Mas é muito preciso. Muito preciso. É igual um xadrez aí. Ao invés de você estar focado naquele mate pastor ali. Que eu vou dar aquele mate. Que eu vou dar aquele duplo. Não. O cara tá dominando uma posiçãozinha. Pra no fim ganhar um peão. Entende. É muito bonito ver eles jogarem cara. É muito bonito. E o Liria aqui. Tomou duas conversões. Foi o único erro dele. Mas clicou. Imperial. Sem upgrade nenhum. Lembrando que eu começo com mais views tá gente. Por isso que ele clicou no 20 tá. Mas mesmo assim. É muito rápido. Isso equivale aqui. Mais ou menos. A você clicar acho que no 25. Então o cara. Fez castelo na base. Fez Han. Pegou a Genica. Fez Janissari. Lembra que ele upou com o Scout. Mesmo assim. Clicou extremamente. Cedo. Extremamente cedo. Só que o Free Candy aqui também tá. Muito bem né. Tá muito bem. Ele tem muito mais view. Né. Ele tem muito mais upgrade econômico. Né. Então a economia dele rende bem mais. E conseguiu fazer. Um castelinho aqui. Para se salvar né. Para se salvar. Por que? Depois que o Liria Imperial. Começa a vir canhão. Começa a vir trebe. Com química. E aí o negócio começa a ficar. Complicado. Olha uma coisa que chama atenção. Olha o KD. Do Liria. Ele tomou duas conversões apenas. Mas ele matou. Dez unidades do Free Candy. E o Free Candy apenas converteu duas. Mas não matou nada. 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 Nada do Liria. Dez a zero aqui para o Liria. Jogo muito perfeito. Aquela rãzinha foi consertada. Tá batendo lá em cima. Tá incomodando. Sempre perturbando. Não perde a rã. Dificilmente perde esses carinha aqui né. Perdeu dois por conversão. E sempre perturbando. Só causando aquele danozinho mínimo. Para ganhar o tempo. Para poder Imperial. Cara. Muito bem jogado aqui para o Liria. Fazendinha. 14. Alguns views aqui bonitinho. Nenhum upgrade. Clicou Imperial sem nenhum upgrade. Nenhum upgrade da madeira. Que todos eles fazem. Nem esse upgrade. O Liria fez. Tá pegando toda a sua economia aqui. Para investir em militar. Não tem quase economia. Tá. Dezenove mil atrás. Dezenove views atrás. Vinte agora. Mas todo pouquinho de economia que tem. Investe em militar. E no clique da imp. Então conseguiu chegar a imp. Primeiro do que o Freak Hand. É uma vantagem muito boa. Porque você começa a fazer canhão direto. Lembra que tem que ter a química. Para liberar o canhão. Ele já começa a fazer canhão direto. E a triboche com química. Ela ganha um pouquinho mais de ataque ali né. Então pressão aqui no Freak Hand. Pressão. Lembrando que o scoutzinho. Que ele tinha desde lá do começo do jogo. Aquele peãozinho que ele ganhou. Hoje em dia aquele peãozinho é roçado. Então já virou aqui. Já promoveu o peãozinho né. Então era o scoutzinho dele lá do começo. Que estava só explorando. Pô agora já é roçado. Já bate bem nos Monk né. E aí começou a pressão né. E aí começou a pressão. Treve sem parar. Canhão sem parar. Freak Hand chegou aí. Surpreendeu bem. Ele foi para a redenção. E Monk mesmo né. Tem bastante Monk. Foi para a redenção. Porque com a redenção ele consegue converter Siege. Então ele consegue converter. Converter o canhãozinho. Fez o pregredo para o Monkzinho. Ter 9 mais 3. Ué. Não pegou o pregredo dele. Geralmente é 9 mais 3. Ah quebrou a relíquia. Quebrou a igreja. O Monk tem 9 de distância. Ele fez o pregredo para dar mais 3 para o Monk. Para ficar igualzinho o canhão. Para poder ficar com 12 de distância. Só que quebrou a relíquia. Perdão. Quebrou a igreja ó. Ele fez outra para poder opar isso. Tomou ele na cabeça hein. Porque não dá para brigar né. 12 contra 9. Fica muito difícil converter. Quando ele upar isso aqui. Vai ficar 12 contra 12 né. De distância. E aí ele começa a conseguir ir ali. A converter um canhão ou outro né. Mas está difícil hein. A micro do Nioh está chata. 12 a 0 aqui de cadê hein. 12 a... Ai que pedrada. Que pedrada. Não estou com o Pro aqui do meu amigo João. 4 Monk de uma vez só. Eita não converteu nada. Perdeu o castelo. Eita meu amigo. 17 a 2 de cadê. 17 a 2. Bem vindo o castelo. Perde a triboche. Complicou hein. Complicou. O Liri fez o upgrade aqui. Fez ó. O Liri fez o upgrade aqui da... Da coroazinha. O canhão tem 12 mais 2 de distância. 14. É muito longe. Quebrou o castelo. 22 a bate pro Liri. 2 pro Freak End. Um dos jogos mais perfeitos que vocês vão ver. Um dos jogos mais perfeitos em detalhe. Foi um xadrez jogado aqui pelo Liri. Foi um xadrez aqui. Vocês podem ver. Matou o cara. Não matou o cara. Tem 70 vil né. O cara tem 70 vil. O Freak End está vivo. Tá morto. Com 70 views. 24 a 4 aqui de cadê. Com 70 views. Com bem mais up econômico. O Liri tem 0 upgrades econômico. Fica que a gente tem muito mais upgrade econômico. Mas tá morto. Vai fazer o que agora pra parar essa tropa aqui? O que que você faz pra poder parar essa tropa aqui? Aquele scoutzinho lá do começo do jogo. Pegando os monkeyszinho. E aí. Complicou hein. Aí vai vir hein. Aí vai vir. É só chamar hein. É só chamar hein. É só chamar. O famoso GG. 35 a 8. 35 a 8. É que uma tropa de 14 Janissari. 14 Janissari. Tem mais um canhãozinho aqui. Duas tribus cheias. Aquela rãzinha lá do início. Que fez o cara fazer uma BS. Fez o cara fazer um workshop. Fez o cara fazer essas coisas. E tá ali a rãzinha ainda. Tá tentando ainda fazer o canhão. Porque a gente não quer largar o osso. Mas. Aqui cara. Pode levar o view pra casa. Não tem mais como. Não tem mais como. É muito view. Mas não tem arma. Não tem como. Fazer uma boa quantidade de arma. Pra segurar um push desse tão forte. Atirador. Padre. Muito padre né. Atirador padre. Canhão. Tribus cheia. Ainda tem a rãzinha aqui. Dando aquele suporte. Zero upgrades econômico. Zero. Zero. Quantos aí vão ver o jogo com. Zero upgrade econômico. Tá tentando fazer aqui. Uma zaquearia. Pra tirar os atirador. Tentou fazer um canhão aqui. Pra ver se snipe alguma coisa. Mas o canhão dele tem 12 de distância. O do Liu tem 14. Tentou pular em cima do Monk. Que perdeu o rusco. Costelier. Ele deu um Costelier só né. Ele deu um Costelier. Mas entregou todo. Todo o arme. O castelo vai cair. O castelo vai cair. Só tem aqui. O canhãozinho. Mais meia dúzia de arme. Deu ele na trebe. Vai pelo menos quebrar a trebe. Não tem mais pedra. Pra reparar o castelo. Vem pra cima aqui. Os atiradores do canhão. Vem micrando aqui o Liu. Vem micrando. Mata mais um pouquinho. Tá salvando. Tá fazendo o vidinho aqui com esse canhão. Tá fazendo. E aí vem. Aí vem. Perdeu o castelo. E aí vem o GG. Gente. Uma coisa que eu posso garantir pra vocês. Foi um dos melhores jogos. Que eu já vi. Mais bem jogado. Muito bonito de se assistir. Muito bonito ali. A quantidade de arme. Time da relíquia. Alck Shop com uma rãzinha. O time de imperial. Tribu cheio e canhão. A utilização chegou a ficar. 20 a 2. 22 a 2. Se eu não me engano. De cadeia. Deu uma aula o Liu. Deu uma aula. O Liu é um dos caras. Que eu acho que tem a melhor micro do AJ. Eu lembro que na época. Hoje em dia eu acho que o Era tem melhor. Mas ele me crava. Mesmo perdendo pro Viper. Ele me crava mais do que o Viper ali. O Liu sempre foi o cara da micro. O cara é muito, muito bom. E virou. Virou. Tomou um 3 a 1. Coitado do Freak Andy. Eu torço muito pro Freak Andy. Gosto muito dessas pessoas que vem. Nessa evolução assim. Absurda. Torço muito. Mas eu lembro que. A transmissão era com câmera. E só viu o Freak Andy fazendo tipo assim. Cara. Eu acho que ele só pensava. Tá de sacanagem que eu vou morrer. Tá de sacanagem que eu perdi. 3 a 1. E vou morrer. E vou morrer. Eu lembro que quando o Liu chegou em Impa. Ele fez assim. Cara. Eu acho que. Como? Entende? O cara faz scout. O Castelo tá lá em Impa. Como que ele tá fazendo isso? Foi bem impressionante aqui. É um nível muito, muito alto. É um nível de perfeição de jogo assim. Muito difícil de executar. Cara. Muito difícil. Tá de mais. Espero que vocês estejam gostando. Se não gostou pode deixar no comentário. Se gostou. Ajuda a gente. Pô. Se inscreve aí no canal. Deixa o like. Deixa o comentário. Vocês ajudam muito quando vocês fazem isso. Tá bom? Então deixa o likezinho aí. Se gostou. Trarei mais pra vocês. Grande abraço. Com Deus. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho